Escuta, minha bênção, nessa noite, pra tua vida, o sonho de Abraão era ser pai e de Sara. Deus deu Isaac a Abraão. Imagina a alegria. Deus permitiu, irmão, que também tivesse Ismael, filho de Abraão com H. Mas o que me chama a atenção é que Deus deu Isaac. E Abraão começou a se afastar daquele projeto que Deus tinha com ele. E Deus pediu, como oferta, o Isaac, o que é que eu e você temos feito pra Deus? Muitas vezes nos preocupamos com tantas coisas aqui, né, irmão? E esquecemos de dar o melhor, a premissa a Deus, o melhor da gente. Quando tudo tá bem, a gente esquece do que Deus fez na nossa vida. Mas eu quero te dizer, nessa noite, Deus, nessa noite, pergunta a mim e a você. O que tu tem feito pra me agradar? Ou somente medite nessa palavra?